Eu tenho retornado. Você requer uma mágica? Não! Gracie, nunca! Você me honra. A Lady liga-me. A fortuna liga-te. Ela vai passar. Sim. Eu estou enjoando o jogo. Eu adoro assistir o Mark Player jogando Five Nights at Freddy's. Mas nesse aí eu estou bem cansado. Eu não aguento mais. Que não vai para lugar nenhum as coisas. O cara vai até tal lugar. Pega tal coisa. E nunca acontece nada. Nada de novo. É só o mesmo bicho te perseguindo. Não tem nada de novo. Sei lá. Eu sinceramente. Comparado com o do VR. O do VR eu achava mais legal. Mas esse Five Nights at Freddy's aí. Não desceu muito bem para mim não. Pô. Só porque eu ia ficar rico em uma cidade de Mermedas ali. Agora tem que lidar com esses piratas aqui. Foda. A Tileia podia vir me ajudar, né? Tileia. Pô. Os Rins Fronteiros também. A Ordem Dourada também está em guerra com eles. Alguma hora alguém consegue atacar eles comigo, velho. Nossa, todo mundo do subterno vai atrás de mim, velho. Menos o mais OP deles. Então talvez eu tenha chance. O mais OP deles está cercando a cidade lá ainda. Então... Vou tentar matar essa galera aqui. E é isso aí. Vamos lá, Lucrécia. Vou tentar de novo. Vou mandar você para cima dos caras que estão na esquerda agora. Pausa. As progreditas estão do mesmo lado aqui, né? Vou deixar vocês passando para cá. Vem para cá. Vocês... Não dá para fazer nada ainda. Vem para cá. Bucaneiros vêm para cá. Vem para cá. Espadachins. Fica aqui. Que vai vir vestido dos caras aí. Morgan Gunner! Move para atacar! Vamos guardá-lo! Espadachins! Pegue! Espadach. Go trading! Me move agora! Jair, rapaz! Xți, meu irmão! Por o imperador! O Primo. lements... A espadachins vão morrer no processo aí, mas... Nada pode ser feito. Retげ o imperador. Ele tá pegando posição? Ret Immediately. Retire o imperador! Tive a pegar esse cara aqui agora. Agora... Especialista! Sim, senhor! Prontos para a guerra! Sim, meu senhor! Sim, general! Sim, general! Sim, senhor! Para o Hildenhammer! Vou deixar o canhão velado para cá porque é para um dos outros exércitos tão vindo. O caneiro pode atacar de escada. O caneiro está preparado, general! Os soldados do Empire! Ele está com magias chatonigues! A velocidade! Para o Emperor! Sim, senhor, quickly! Bala nele, gente! Para ele esbalar! Parece que os caras querendo correr antes que ele só tipo da magia, né, gente? Esses Bucaneiros são muito bons, gente! Esses Bucaneiros são muito bons, né? Fique em posição! Pronto, marcha! Vá! Nós estamos relentless! Vamos! Vamos! Vou deixar o pistol dele atrás daqueles caras ali. Eles podem tentar o que vocês conseguem matar aí. Tá bom para mim. O general deles acha que não volta. Esses Bucaneiros! Rápido, marcha! Caramba! Vá! Pronto! O Império endurece! Minha amigos! Atacar! Vá! 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 Sigma! Calle! É só esse negócio de atirar em movimento e já uma mão na roda. O caramba! Eu vou deixar você por enquanto descansando. Porque as guardadas deixaram chegar. Bala neles! Vamo lá galera dos reinos fronteiristas. Eu sei que a sua cidade caiu, mas vocês estão aqui me ajudar. Vamos embora! Nossa, todo mundo tirou no mesmo escape. Parabéns! Simplesmente treinados O cara está bem longe Ele está bem longe Vou pegar uma região mais aberta, longe dessas árvores aqui Como você não morre, amigo? Ficaneiros, para de gastar munição também e vim para cá Aí, foi, show Agora vamos ficar aqui quietinho e esperar nossos convidados Agora! Vamos pegar o combate! Eu vou salvar minha própria filha! Vou pegar até vocês ou vocês não estão vendo até mim? Vocês estão vendo passos muito lentos Esses Warped Musketeers é aquela variante que o cara invoca só que não é o fantasma Então é de boa Só que o alcance deles é bem alto Mas se eles vão tentar atar com a gente que está aqui na montanha Essa daqui né Eu posso colocar minha cavalaria Deixa eu ver Talvez aqui Aqui, para pegar ele de surpresa Aí já foi também Vem para cá você também E acelera Vamos pegar a posição aqui defensiva melhor né? Para puxar essa briga ao nosso favor Porque ele já está tenso Esses piratas malditos Nossa Aquela pedra ali também é uma boa hein? Para utilizar Para proteger o flango Não tem que ficar aqui Só tem que ficar tipo aqui Então não vai ajudar muita coisa Para usar o High Ground A galera está escondidinha aqui Só esperando um momento Tomar cuidado com esses Bombers Os Snipers né Que é provavelmente que eu vou pegar primeiro O alcance deles é bem grande Tem dois Bombers Três Bombers para se preocupar O resto é Ratalhada E Esquerda e Escrava com Lança E ainda tem outro Exército aqui também ó Tem mais dois Bombers Outro Sniper Mais três Bombers Oh beleza Tá bom que eles estão meio espaçados então vai dar para pegar esses Exército aqui primeiro Tá bom que eles estão meio espaçados então vai dar para pegar esses Exército aqui primeiro Espero que não esteja atrapalhando a visão do canhão dessa galera aqui Eu realmente espero Tá Bota o normal tempo aí Bota o normal tempo aí Eis um Boa noite tudo bem Quase E ainda esses de trás eu não quero que você acerte Os Bombers aqui lá Chumbo deles é E aí Vem brigar comigo Tá mirando os sniper agora, senão a gente vai começar a tomar a atira de sniper. Bombardeiros tem que chegar muito perto pra acertar a gente. Espero que é outro profeta da Ruins aqui, né? Isso, mata essa porra. Se ele não tiver como soltar a magia na gente... Melhor ainda. Não, aquele sniper ali não é o sniper normal dos Skavers. Ok, esse foi de base. Vou dar atenção nos bombardeiros aqui agora. Vem pra cá você, velho. Formação marcha! Dá pra pegar outro exército aqui. Acho que vou até conservar um pouco da munição agora pro outro exército ali atrás. Dá pra chegar aí. Pegue a terra! Vai! Pegue a posição! Para de atirar, para de atirar. Tá bom já. Temos que voltar e reagrupar, trazer aqui o exército do outro e do Félix junto. Pra brigar com o exército principal lá, velho. Até agora tá dando certo segurar eles no riozinho aqui, velho. Até agora tá dando certo segurar eles no riozinho aqui, velho. Esquenho escravam a mãe pra flecha. Bombardeiro também, até ele pegar o câncer. O próximo é o profeta da praga que tá vindo. Tá. Os meus bucaneiros nem estão escondidos, né velho. Deveriam estar. Já que vocês tem spray tar. E toma ele flecha, amigo. Passou da linha que é evapo, velho. Ó a chuva vindo aí. Previsão de alta chuva de flechas agora. Vai fora. O que que tem aqui junto com os projétil? Esquenho escravam de lança. Mas se eu for lá correndo, eles vão virar tudo em mim. Então eu tenho que esperar começar o caos, velho. Pra começar o caos a gente conseguir. Exatamente, Zoom. Não vai subir ninguém. Tá falando que agora eles entraram no matinho vai ficar difícil de enxergar, né? Pode jogar o canhão. Mas tudo bem. Até eles pegarem o câncer com maior parte pro resto dele a gente pega a visão. Deixar o caos a ''Praga'' Crescente o caos a ''Praga'' Foco o cara da ''Praga'' pra ele não jogar magia na gente. E vamos avançar aqui agora. E vamos avançar aqui agora. Vamos avançar aqui agora. Magia no cara da ''Praga'' Magia no cara da ''Praga'' Na ''Praga'' Nós agregamos os ordens! Vá! Coloque o canhão! Vá! Sim, general! Pegue a árvore! Para a batalha! 18 partidas! Vá! Vá! Cavalho! Pronto! No nome do Comet de Twin Tales! Nós salvamos o Emperor! Vá! Pronto! Agora! Tem outro aqui? Mestre Bruxo! Nossa, só esse bombardeiro mesmo! Tá, aproveita o carro e vai pra cima! A gente cerca do prédio dele já! Vá! Tudo bem, pistoleira! Você trabalhou muito! Agora, deixa que a gente assuma! Vá! Pagulho tenso, tenso! Cara, mata todo mundo! Nós somos o SIGMAR! Estamos tomando posição. Prontos? A velocidade! Eu vou deixar esses grupos aqui na mão da máquina. Vou colocar a cavalaria. Entendido! Para o Emperor! Para o bronze! Olha, mas dá para entender porque o Noctilo se interessou em recitar esse maluco pela frota terrível. Fica que são fora da porra. E aí Breno, boa noite. E aí Breno, boa noite. Só mais um. Formação, marcha! Para o Warhammer! Para o Warhammer! Sigma Coal! Sigma Coal! Sigma Guaizos! Quanto você tem aqui ainda? 48 O mapa de boscada é gigante, né? Eu percebi bastante esse cara. Eu acho que meu pistoleiro sai correndo. Mas quem é escravo não é importante não, vamos pegar os mosquiteiros dele aqui. O hipergrad tá na linha já. Tá bom, é importante que a gente saiu vivo, não morreu ninguém, sucesso total e absoluto. Pois é, velho. Os bombardeiros ali é sinistro, velho. Parece extremamente inofensivo, mas eu começo a atirar. Sobrou 5 aqui. A gente não vai alcançar eles não, a gente tá cansado. Eles ainda tão de boa. Outra coisa que não afeta, não mostra o que afeta os seus atributos é esse negócio de cansado, pronto. Não tem nenhuma diferença nos atributos aqui. Podia ter. Pra você saber, putz, será que eu alcanço porque eu tô cansado? Não, não alcanço. Afinal, é a mecânica do jogo, né? Você tem que mostrar o que tá aqui que tá mudando. Não vai dar pra perseguir mais ninguém, não. Adeus. Tá, vamos pegar a reposição. Moraceia! Cajado canalizante. O cajado de prata puro é marcado com todas as 8 runas da roda de magia. O item como ele só pode intensificar a habilidade de um mago para canalizar. Nice. É o que eu não tenho o que fazer. Esse exército aqui tá tenso, velho. Falta do tanque e das invocações que ele faz. Puxa, devastou. Tá bom. É bom que você não pega a stage e também não repõe nada aí dos exércitos que você me atacou. Ah, os mods vai ser com certeza, velho. A comunidade de mods do Warhammer do Total War é gigante, velho. Os caras tem um Discord só para os caras que fazem mods, velho. É muito organizado, o pessoal. O pessoal só ajuda pra caralho, se vão fazer projeto grande. É muito bom, velho. É muito bom, velho. Essa vai ser a parte ruim de jogar Warhammer 3, né? Tem que esperar a portabilidade dos mods pro 3. Ok, Lucrezia. Saímos dessa por pouco. Vamos colocar pra você... Seu estilete envenenado. Acho que é uma boa. Lucrezia sempre usa, em qualquer lugar do seu corpo, uma adaga com outra de suas misturas. Não dá pra culpar alguém por estar preparado por uma apunhalada meia-noite. Dando perfilante da arma, mais 30. Defesa corpo a corpo e ataque, mais 2. Possibilidade de ataques de veneno. Chances de sucesso das ações de heróis dos inimigos, menos 8%. Defesa pessoal do herói, mais 20% de chance de ferir os agressores. Ok. Está aí sendo equipado. Volta pro exército aí, Leonardo. Tá na hora de você ganhar XP. A fortuna te favore. A senhora chama a morte. Você precisa de magia? Se eu ir em marcha... Se eu ir em marcha... Provavelmente o Strat vai usar a subterrânea e eles vão me atacar com os outros aqui do lado. Só que aí eu acho que vai ser a mesma coisa, né? O Strat sozinho, sem quantidade, a gente arregaça ele. Opa, pera aí, não foi você que subiu de level, foi o Leonardo. Leonardo, vamos colocar treinamento. Esse campeão exalta a disciplina e o temor, tanto no campo de guerra como fora dele. E o Steel Fate morreu? Cara, não sei, velho. Eu não uso o Steel Fate há um bom tempo. E nem sinto falta, vou ser bem sincero. Minha coletana de mods já é muito maior que o Steel Fate. Ao invés de melhorar a cidade pro level 3, se bem que não vai derrubar nada por um bom tempo aqui. Quando ficar prontos aqui, 6 turnos também. Nossa, melhor se contar aqui pra esse aqui mesmo. 6.400. Então aguenta aí, Fabrício. Aguenta aí a próxima rebelião, sai de perto pra vir mais rápido. Aí, agora dá menos 7. Algum regimentão armado novo aí que temos? Não. Leadership, dá pra puxar um mago, não quero. Gasta muito dinheiro. Na verdade, tudo gasta muito dinheiro. Damsel, a senhora vai entrar. O Steelia. Tem como você dar uma colada aqui e ajudar a gente? Só se você quiser assim. Espero que ele venha pra cima, que eu já mato o Steelia e vou direto pra Zivorak que desculpa facção. Já que ele não pegou a Mirmidense. Ué, a Orne Dourada não tava em guerra com eles? Agora tá então. Depois eu tenho enfraquecido, né? Vamos ver... Não, eles quiseram correr mesmo. Eles pegaram a Mirmidense, então o exército deles tá machucado. Por um tempo. Você será Steph? O inferno dos mercenários eu vou chegar até à frente. Você seráístico. a gente nessa treta. Tá, eles correram pra zivorar aqui, né? Então, amiguinho... Scratch. Eu e você, amigo. Estou aqui de novo, e não me arrependo. Gol, Tric e Félix. Vamos colocar aqui... A lâmina do matador de serpes. Bons continuidade grande, mais 40. Defesa corpo a corpo, mais 10. Resistência a fogo, 70%. A habilidade passiva, a lâmina... A transformação da lâmina matadora de serpes. A tributo de regeneração. Vai afetar os inimigos voadores constantemente, atirando 20 de ataque corpo a corpo e menos 15 de liderança. Ok. A espada rúnica, Karogu, a espada... Com... Dragon ou Hilt? O que é Hilt? Calma aí. A gente tem que aprender palavras novas, né, gente? Hilt. Pronto, eu li isso aqui mais de uma vez, mas eu demoro pra decorar as palavras, então. Punho. Então, com um punho de dragão, recuperado do reino caído de cara que oito picos. Uma relíquia dos cavaleiros da Ordem, do coração flamejante. Foi forjada com o propósito de matar dragões. Como mostrado no conto de matador de dragões, ela dá ao portador um escudo contra o fogo mortal dos dragões. E também dando uma confiança poderosa quando encontrando tal criatura. Ok. E nosso maguinho, vamos colocar pra ele aqui. Aterramento. Ao fincar seu cajado, canalizador, arcana no solo, o arcanista versado pode aterrar ou enlaçar os ventos e diminuir sua chance de errar a magia. Menos 15% de chance de erro. Tá mais um turno, eu consigo melhorar no avatário com o level 3. Aí a gente começa a transformar ela pra ganhar dinheiro, porque tá... demorado. Na verdade, só no level 4 você começa a ganhar dinheiro de verdade, então vai demorar. Mas enfim, é um processo que... que vale a pena. Ué, você não tava indo pra cima desse cara? Eu não tô vendo você ainda. Deixa eu te contar, hein. Mentindo na minha cara, velho. Não tenho vergonha. Não tem nem vergonha. Nossa, eu vou focar todos os meus projetos naquele rato ali, velho. Tens que ele fica invocando os caras duas vezes. Uma invocação, beleza. Duas nem ferrando. Seria bom ter usado o pingardeiro pra derrubar o tanque de rápido também, mas tá em falta. Tá, ele não veio pra cima de mim. Espero que ele esteja quietinho esperando na cidade. Cadê a rebelião, cuidado com isso aqui primeiro, homoesferas aonde? Cuidado com isso aqui primeiro, homoesferas aonde? Depois provavelmente eu vou tentar fazer um exército pra ficar... Talvez até do Papai Noel mesmo. Pra ficar rodando as terras do Império ali atrás dessas hordas. Obviamente, pagando é recebendo um pagamento pra fazer isso. De graça a gente não ganha nada. Não existe almoço grátis. Sim. No março! Audaz, esse indivíduo não é covarde. Vou ver fisicamente um dos covardes durante as batalhas. Vamos investir mais 5% e durante mais 5%. Pra cá. Sigma nos compreende. O que? O que? O que? Sim, um plano grátis. E agora a gente tem dinheiro aqui pra Nova Tairos e pro level 3. O que o Império pediu? Papai Noel, você ganha um grifo level 17 só. Então a gente tem que esperar até lá. Como eu ainda não sei o que eu vou colocar no seu exército, eu tô bufando suas habilidades de combate. Porque, né? Não tô pensando ainda o que a gente vai colocar. Porque eu ainda não tenho meio que uma região de recrutamento. Esse aqui... Eu tô no turno 37, deveria ter, mas... Tá um pouquinho difícil. Vou aumentar a mobilidade aqui. Aumentar a renda. E aqui eu vou colocar o Machado de Grimnir. Esse poderoso machado de batalha é imbuído com uma poderosa runa mágica. Tendo ganhado essa arma durante sua primeira expedição ao norte dos Exércitos do Caos, é supostamente que esse machado pertencia à deidade Anã Grimnir. O elfo mágico Teclas uma vez leu a aura mágica de Godgak e determinou o imenso poder fluindo do machado. Que estava devagadosamente mudando o matador em algo muito maior do que o ordinário Anão. Dando perfurante da arma mais 20, bônus contra infantilha mais 25, bônus de vestido mais 20%, atacar corpo a cor mais 10, força da arma mais 10%. Ok. Estamos agora com todos os itens do Godgak e do Félix. O que é o seu poderoso? A gente alcança aí a Mermidens. Eu tenho que ver a morte. Simpleton. Derrota corajosa. É, o jogo sabe que o negócio tá louco. Pode ser rápido. Vamos lá, né? Se esse cara ficar fora ferido por bastante tempo, acho que você quer atacar o resto da cidade dele e destruir a facção. Se ele invocar a facção aqui do nosso lado aqui sozinha, não é problema. O problema é quando ele invoca ela e ela consegue ficar atirando. Que é a força dela. Tá, vem pra cá vocês. Vem pra cá vocês. Vem, hoje eu tá refusando o trabalho dele, deixa ele. Vem, hoje eu tá refusando o trabalho dele, deixa ele. Vou deixar os bucaneiros aqui por enquanto pra proteger a artilharia. De possíveis invocações, inimigas. Cadê sua habilidade de invocação? Ela tem 52 segundos de cooldown. Vale a tempo de matar ela, 52 segundos, provavelmente. Então como eu disse, se ele invoca-se no meio, é menos problema. Mesmo ele sendo do Itéreus. Mas olha a força desse bicho, velho. É uma unidade de projete e tá seguindo até agora só porque ela é Itérea. Tá, todas as flechas naquele scaven ali, velho. E quando eu disse todas, eu realmente quero dizer todas. Ah, ele regenera? Ah, que beleza, hein. Tá, esquece, então. Não vai dar pra matar o flech, não. Porra, o cara tem tudo mesmo, velho. Lá vem o... Nossa. A segunda leva aí. Essa foi a última invocação dele. Tá um pouquinho difícil aqui, mas... Tá caminhando. Tá um pouquinho difícil. Tá, então. Essa foi a última vez que está você filmando sobre a nova. O cara tinha que tirar o fogo grande. E aí? Ele já viu. Ela já viu. O cara tinha que tirar o fogo grande. Ela já viu. E aí? E a armadura, que aparentemente a gente tem armadura também Olha o tanto de unidade que eu estou flanqueando aqui, o cara não morre, parceria E se prometer com os putos que saíram aqui Vem para cá, você não preza, você pode estar aqui com medeicos Soldados do Império Remens, aim, estamos prontos Eu confio, mas olha agora Nós somos Sigmartes Nós salvamos o Império Oh No golem Minha riff No golem Isso é o f SER ARE, desespero Está muito junto Toma pa müsste ele Então vai pegar os fantasminha, camarada, velho Meu espadachinho em cima, mamou, velho Quem mais acertou ele do que os inimigos Claro que eu perdi boa partidária só pra matar esses carai de pontados aqui Vou tirar os dedos pra eles derreter logo, velho Vou jogar magia também Mano, e olho tudo de vida que esses caras tem também, velho É muita vida, oito mil de vida tá na metade? Pronto Que porra é essa, parceiro? Pistoleiros! Chalia nos protege! Estão por aí! Sobe lá, amiguinho Senhor, para a batalha! Pronto! Não quero arriscar perder vocês Acho que acabou as vocações de rato também Preparado para o novo Matrix? Cara, sinceramente... Não sei não, viu A chance de ser uma merda é alta A chance de ser uma merda é alta Põe agora Bucaneiros, eu com vocês Tá na Ucrãs já, pode dar bala Põe agora Põe agora Põe agora Então, quando eu peguei a cidade Assim, sem querer falar Quando eu peguei a cidade que tava com vocês Eu fiquei com 6 rompimentos na minha muralha Aí vocês devastaram Que é muito pior Colonizaram e a muralha tá inteira? Pô, legal isso aí Que legal Faz todo sentido Preparado para o combate Para o comete Para o comete, pronto! Maluco, você ainda tá lutando, amigo Morre, velho Não é possível isso Olha isso, cara Os rabos mais mortais da história Relaxa, velho Os caras vão morrer, velho Você tá maluco, cara Por que é a sua unidade? 3 mil de vida ainda Tipo, é um... Espada Shimeo com quase vida cheia Tem 5 mil Nós estamos prontos Maluco Maluco Vem, meu lord Não é possível quebrar o portão Você deve morrer de casos horríveis Com morteiros Acho que sim O Signar chama O Leonardo vai matando todo mundo lá em cima O Cascale, Splitter Vão subir lá, Bucaneiros Essa é a unidade projétil mais resistente Pra pegar corpo a corpo O Empire, endurece Vocês tem esse negócio também que é muito bom A Luta Suja Que tira ataque e defesa o propósito Para os caras em vigor A luta suja Pra os caras em vigor A luta suja Tocarem A luta suja Que tira ataque e defesa o propósito Para os caras em vigor Então Escavens extremamente empenhados No reparo É a única explicação Acho que vou guardar um pouco de projétil pra eu matar aquele tanque ali, porque ainda tem um tanque que vai matar que é inabalável, depois que a gente ganha a batalha. Ou eu pego o meio e não preciso matar ele também. Não comece a tirar ainda que vocês precisam primeiro subir. Vá, Leonardo, eu confio em você. Mano, olha o tanto de gente que eu perdi pra brigar com esses carinha aqui, velho. Com uma unidade de projétil. Eu joguei todas as minhas contareias, principalmente o tanqueão, todos os lados. Eu perdi gente pra cacete ainda. Quantos vocês mataram, velho? 31. Cara, é impossível isso, velho. Top 1 mod que eu vou remover na próxima campanha. Após a dor de cabeça que é. Capaz que aqueles orques mortais morram assim com o caputaxi-mexão. Batalhas ainda estão correndo, velho. Não desiste. Não derrete. Tá difícil. Vocês estão tomando danos de degeneração aqui. Desfacelando-se, mas não estão tomando danos dos caras. O meu morteiro com a boa munição, mas qualquer coisa eu tenho 45 matadores pra usar. Tem que ser um tigre no projétil? Da arma são, né? Hummm. Deixe-me-os! O sangue dos rios! Talvez eu uso vocês pra derrubar o tanque lá também, hein? Junto com os lanceiros. Sordes-men! Não! Como está aí, bucaneiros? Linha de frente. Eu, eu estou rápido! Eles estão avançando! Sai de perto é tiro, hein? Sai de férias aí, Leonardo? Para de bater nos caras, hein? Ainda tem mil de vidas nesses caras. Eu vou jogar muita magia, velho. Morre, velho! Eu vou jogar o benção da lâmina venenosa com o Leonardo também. Sordes-men! As troupes de estados estão prontas! Sigma! Vem, mas não agora! Sordes-men! E ele conseguiu fugir ainda, é incrível! Foi! Caraca, velho! Que dia glorioso! Que dia glorioso que eu consegui, meus amigos! Por Ulrichsbroth! Cara, o bagulho é eterno? Tô louco, bicho! A benção dela é eterna! Eles vão matá-los todos! Sordes-men! Que carinha aqui, mano? Que porra é essa, gente? Oh, oi! Gente, que tá no muralhão! Que caixa para o Emperor! Que o cavale! Estamos com medo da festa! Meu amigo... Não tem nem arco de tiro pra cá... Tô conseguindo atirar. Sordes-men! Pra Heldenhamer! Prepara a posição! Ensure o campo! Sordes-men! Arreira! E tem um Warp Mosqueteer lhe dei também. Chegaremos nele em algum momento. Vem vocês para achar que está com mais vida. Sobe ali. Dá um debuff na galera toda que está brigando aqui. Estou só fazendo um pouco agora. Geralmente quando eu estou contra aqueles fantasmas deveria ganhar uma promoção. Pelo menos o pagamento vai. Já que é mercenário é importante que você está pagando. Se você está pagando eles lutam. Acho que a batalha acaba antes. Não precisa brigar com aquele tanque. Aí é só pegar um rio e não tem que matar ele. Não perca mais. Chogou outro sniper deles aqui. Calma, eles estão subindo os malucos aqui. Espadachim subindo a velocidade lenta. Mas estão subindo. 50%. Mata essas pôr, caralho. Não aguento mais que ir pirata, velho. Mata, vence. Mata, vence. Deixa mais SHO provar aqui. Nicole... Salvare a pesimidão trabalhando o ataque da casca. Mata, mas o material. Procure lá em cima. Um Bucanã matou 246, o outro matou 186 Essa unidade é muito boa Quem é esse lindo? Esse aqui é a Lucreza, pô Só vê se falou lindo, né? O lindo é o Leonardo aqui É um lugar desse banho de sangue Mais um debuff Tá difícil Tem que matar o Hebreus, que você falou que é bonitinho Tá o capeta, eu vou tirar esse mod da coletânea, você tá uma louca A gente é forte pra cacete, velho Tá nem um pouco balanceado pra campanha esse aqui, velho Hum, outras clãs rex Queen A Então, lembra que eu falei que eu ia tirar ele? Então, tá aí, é um motivo Cacetada de agulha foi essa, meu amigo 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 Isso daqui Nossa, vocês erraram todos os dias agora Quero Tira essa do Kress aqui, o Kress está sozinho Quanto falta aí, meu amigo Tudo 68 está indo Ai, caralho Vamos obedecer! Pronto! Forma um rega de ferro! Forma um rega de ferro! Um rega de ordem! Abelha! 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 Para Heldenhammer! Abelha! 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 Melhor é o projeto que se divide, né? Nós somos Sigmars! Por que você não morre? Pegue a terra! Acho que é mais rápido eu pegar o meio aqui do que você descer os portão, cara, sinceramente. Ai, caralho! Pegue o meio! O problema é que tem um tanque lá agora, protegendo esse meio. Achei que tem ataque de veneno e ataque mágico. Quem é que tem ataque de veneno? Se for de batendo o cara ali mesmo. Especialmente! Para o cometa de trânsito! Sim, meu lord! Vamos agora! Ataca! Formação marcha! Ae! Ae! O peito do cometa! Tive! Ae! Tive! Ae! Ae! Tive noche! É, Tive! Tive! O que é que era? Vamos morrer para o tank Ignora o tank Vai, vai, vai Toma, chegamos Vem todo mundo aqui agora, todo mundo Todo mundo, todo mundo, vem todo mundo Largaram aí o morteiro ou largaram? Então sai fora, sai fora, sai fora Vai, 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 vai Nós somos Sigmars Fire at will Fire at will Fire at will Formação marcha Vamos praticar bullying com o general deles aqui enquanto isso Quick march Tá, o bonde dos meus lanceiros Vai pra cima, a vontade Junto com o... Será que acho que vou mandar pra bater no cara Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Sim, general Nosso ordem Sigmars Vem, vem, vem Sim, senhor, rapidamente Cerco difícil da desgraça, meu amigo Pelo menos eu vou tirar esse tank dele, ele não vai conseguir puxar um desses tão cedo 2 batalhas Sigmars Prontos Prontos para a guerra Sigmars Sigmars Beleza Bom, se eles já engajaram em combate ali Sigmars Para Heldenham Sigmars 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 Estão preparados Mas eu preciso que você cerque ele pra fazer você para pegar o meio também Se vocês quiserem Cerca ele que vocês dão mais dano Ataca É, senhor Esse aqui é o tank dos piratinhos E aí E aí E aí permanece foda. Ah, salva o cara de Ted. Obrigado pelo... Obrigado pelo subit presente para os dois aí. Mas você não corre não, meu filho? Ah, não, né? O cara não desiste, velho. Ele não desiste! Bom, pelo menos a gente ganhou, foda-se. Isso aí é louco para matar esse canhão aqui, velho. A gente não morre, parceiro. Ele ficaria lutando para sempre aí, mas a gente pegou a cidade, então foda-se. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí